Esse peço é o drinqueço que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila com gozo Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatuí e Marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso Eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso Eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema Não mexe comigo não Que antes te geme O melhor de São Paulo Morena Morena Esse pézinho grito, esse é o que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila a coisa Esse é daquelas quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a Maria Geisha Tatuí e Marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Vai, morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso Eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto Joga a maquiagem, tá ficando pena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passado que é perigoso Eu vou jogar seu jogo porque eu sou problema Não mexe comigo não Que é de DG O melhor de São Paulo Morena 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 Ah, 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 whatever